Eu estou gravando o dono do canal O nome do canal é Júnior Praia Galerinha, fica aí, escuta aí no rádio Que eu vou pegar a cara dele de frente pra vocês, tá? Olha aí, galerinha Amo manga Olha os gansos, galerinha O Birubira é o mais doido O Birubira é o mais doido Aquele branco ali até que é normal Agora o Birubira é o mais doido O Birubira é esse daqui Vou mostrar pra vocês Que hoje quem vai ser dono desse canal Vai ser eu, Ana Carolinha Eu tenho meu canal, mas eu não posto um vídeo O Birubira é esse daí que está perto Esse vinho aqui, aquele vinho ali Esse vinho ainda está apontando o dedo Gente, ele é o mais doido Olha a neta do Júnior Praia A menor, eu sou a neta dele também Olha a neta Dá um oi Fala oi, galerinha Oi, Júnior Vitória, dê um oi pra galerinha Dá um oi Oi Eu sou a neta do Júnior Manda um coração pra eles Gente, eu não gosto de Buriti Quem gosta aí, dá like E quem não gosta, comenta Se inscreve no canal Deixe seu gostei E foi isso o vídeo, pessoal Quem gostou Dá tchau Dá tchau, Vi Quem gostou, se inscreva no canal Deixe seu like E deixe seu gostei E beijinhos no coração Filma